Olá meninas, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim mostrar pra vocês a minha caixa da Avon da campanha 19 aqui pra vocês, ok? Esse aqui então é o meu papelzinho, né? E tal. É, por que que, gente, por que que eu vim hoje gravar pra vocês a caixa, a minha caixa da Avon? São duas. Porque eu vendi esses produtos da Cores, eu acho que é assim que fala, não sei muito bem, mas tudo bem. Esses produtos novos da Grécia, então eles vieram nessa caixinha aqui, é diferente, tá? E depois eu vou estar falando pra vocês. Mas primeiro, eu acho que essa é a primeira novidade, por isso que eu sempre gravo pra vocês. Os produtos da Avon vêm em caixas diferentes da Cores. Então, eu vou mostrar primeiro aqui a da Avon e depois eu falo da outra, ok? Então, vamos lá, né? Minha caixa tá assim. Então, vamos ver. Gente, tá muito calor aqui, tá em Vitória, muito calor. Tô com ventilador e tá, assim, insuportável, tá meninas? O primeiro é essa bolsa aqui, gente. A bolsa que tava nessa sacola, né, linda. Olha que estampa, gente, maravilhosa. Foi R$30,00 ela. É a bolsa Shopping Tropical, tá? Muito linda a estampa, parece ser bem grande, né? Tem a alça aqui, tá vendo? Linda, gente, eu amei, tá? Aí vieram esses protetor em tiras, que a minha cliente tava muito querendo, mas eu acho que eu também vou comprar. Vem nessa caixinha aqui, olha que legal, nessa caixinha. E eu tô doida pra comprar, e se eu comprar depois eu faço resenha. Pro negócio de balé, né, gente? Sabe como é que é, né? E vieram essas corta-metade, que são muito fofas, né? Veio duas rosas e uma vermelhinha. Vinha o três, tá? Que minhas clientes que pediram. Então, vamos lá, né, meninas? Ah, veio esse Renew aqui. Esse Renew aqui, que é o novo, três em um. Aliás, eu achei muito legal, gente, aqui tá falando uma coisa muito interessante, olha. Não sei se vai dar pra focar aqui. É, eu vou ler pra vocês, olha. Como poluição, condições climáticas extremas e fumaça. Quer dizer, ele ajuda a proteger dessas coisas, desses climas intensos. Então, quer dizer, a Avon tá se preparando mesmo por esses climas extremos, climáticos, né, gente? Então, dá uma olhadinha aqui atrás, vocês vão entender, tá, meninas? Então, vamos lá. Outra coisa também que tá vendendo demais é essa carteirinha aqui, gente, de colocar por dentro da roupa. Eu tô vendendo muito, tá, gente? Recomendo que tá muito, tá vendendo bem. Aí, veio dois desse aqui, gente, que encomendaram. Aliás, tá sendo sucesso, né? Pitanga, né? É a coleção Encanto de Pitanga, né? E, gente, muito bom, tá? Essa linha tá demais. Eu amo, né? Eu amo também. Então, tá assim, tá muito em alta também, né? Aqui, vieram três desses rímels aqui, da Super Shock Max, tá? Três desses rímels. Uau! É muito boa também essa máscara, né, meninas? Vieram dois desse desodorante aqui, clareador de axila. Muito bom também. Muito bom. Vende bastante também. E vieram dois cristais, porque eu tenho um cliente que ainda compra cristal. Esse aqui é aquele Toque de Amor. Aqui, ó, Toque de Amor. É o bem mais antigo. E dessa nova coleção, eu vendi esse aqui. Olha só como é que é a embalagem. Esse aqui é o Sandalo Flash. Aqui, Sandalo Flash, tá? Que é o amarelinho, entendeu? Eu não senti o cheiro, mas eu com certeza vou dar uma espionada, que é da minha cliente. Então, né? Pra vocês aí verem. Até as coisas mais antigas, o Avon continua vendendo, né, meninas? E, por último, acho que é por último. É, esses dois pós da Colortrend, que também é muito vendido, né, meninas? Vez de médio. É uma cor também que sai demais, né? Muito mesmo. E aqui estão as revistas novas. Vieram duas de cada. Duas de cosmético. Né? E duas moda de casa. Veio essa aqui de promoção de Natal, esse folhetinho pequeno. Depois eu vou olhar. E a Avon em Você, né, com essa capa aí. Ok, meninas? Então, vamos lá. Que agora eu vou falar aqui da nossa Colvis. Então, meninas, a caixinha veio separada, achei assim, incrível. Aí eu abri um pouco, porque eu fiquei tão curiosa, meninas. Ela veio embalada, toda embalada nesse plástico aqui, tá, meninas? É... Achei super interessante. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui. A caixa também é diferente. Vem com esses desenhozinhos, olha. Tá? Esse desenho aqui é da Grécia também. Aí a caixa é assim, ó, meninas. Não precisa de faquinha. Ela é assim, ó. Você suspende ela. Olha que maravilha. Super chique, né? Aí eu não abri tudo, não. Só abri assim pra poder ver com vocês. Olha, vem aqueles plásticos bolha. Coisa que na Avon não tem. Então, quer dizer, é bom tá mostrando. Aí aqui veio assim. Eu não abri, tá, gente? Eu só abri até aqui. Tá? Então, daqui pra cá eu não... 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 Tinha... Tive acesso. Essas aqui são as duas caixinhas presenteáveis que vem no kit que a minha cliente comedou. E foi uma cliente minha que comedou esses dois kits. Então, veio as duas caixinhas para presentes, assim, lacrados. Certo? E aí os produtos, gente, ó. Produto. Então, o que que ela pediu? Ela pediu esses dois kits aqui. De baunilha com canela. Esse aqui é o hidratante corporal, né? 250 ml. Não, esse aqui é o sabonete líquido. Desculpa, gente. Então, vem assim, né? Tá? Nessa embalagem. Super diferente, né, gente? Olha. Super diferente. Ó. Né? E esse aqui é o creme corporal. Esse aqui que é o creme corporal. Tá, gente? Olha. Então, é assim. 200 ml. E o outro kit de sabonete, que é os três sabonetes. Esse aqui é o baunilha e canela. Tá? Esse aqui é o manga. Manga. E este é o óleo de amêndola e calêndula. Tá, meninas? Então, são os três sabonetes que ela pediu. Isso aqui é tudo da minha cliente. Ah, e a novidade, gente. A revista oficial da Coulas. Eu não sei se é assim que pronuncia, gente, que eu não conheço, assim, sabe, a língua grega, né, gente? Claro, eu sou do Brasil, né? Então, eu vou tentar gravar pra vocês aqui a revista no próximo vídeo, ok? Então, a caixa. Tá, meninas? Eu espero que vocês estejam gostado, tá? Eu acho que eu vou gravar a revista pra vocês verem, tá bom? Qualquer coisa, vocês me acompanhem aí no canal. Fique beijo, meninas. Até a próxima. Tchau.